O airlock é essa válvulazinha que a gente coloca em cima do fermentador. Esse airlock é bem comum com os fermentadores caseiros porque ele tem apenas uma função, demonstrar que está fermentando e deixar escapar o gás carbônico e a gente visualizar as bolhas que ficam fazendo aqui sobre o efeito da fermentação em cima da levedura sobre o moço. Aqui está bem detalhe, a gente põe água até aqui e enfia em uma bolhinha para dentro do balde. Aí o gás carbônico que vai sendo produzido aqui vai saindo aqui e as bolhinhas vão saindo, vão mexendo isso aqui e a gente vê que está fermentando. Quando você faz uma, duas, três, vinte, quarenta, cinquenta, sessenta vezes a mesma receita, você já sabe tudo o que vai acontecer basicamente na cerveja. Então, hoje em dia eu nem olho muito o airlock não. Só quando a gente quer acompanhar uma nova cerveja, uma nova fermentação, uma nova levedura, é legal olhar. Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar com uma levedura que ela é muito forte, ela trabalha de uma forma muito dinâmica, o airlock não dá jeito, porque sai tanto gás aqui que ela acaba liberando, entupindo tudo. Eu uso com muita frequência, eu enfio aqui, em vez do airlock, uma mangueirinha e coloco a outra ponta da mangueira dentro de uma garrafa de cerveja com água. Aí o ar vai saindo ali e vai fazendo a bolha dentro da garrafa e não deixa o ar entrar contaminante. Então, é um jeito que eu uso, que é um airlock caseiro. Funciona muito bem. Isso aqui é outro tipo de airlock, é a mesma coisa, é o mesmo princípio desse. As bolhas vão sendo formadas aqui e para sair, faz as bolhas na água que fica aqui dentro. Então, airlock é fundamental? É fundamental, mas pode ser feito em casa. Uma mangueirinha ou uma garrafa. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.